Música Com alto número de horas trabalhadas, os feirantes se enfrentam com um problema muito grande, a falta de banheiros químicos. A gente precisa, já pedimos, não vem. De domingo tinha na Bela Vista e não tem mais, tiraram. Esse é o problema mais grave que tem esse. E os feirantes mais antigos que hoje necessitam de um sanitário por problemas de saúde, também são afetados. Chega às 6h da manhã aqui e vai até às 11h. Eu, no meu caso, tenho diabetes. Eu não posso tomar meu remédio de diabetes para vir na feira, porque se eu não tem, não tem necessidade. Esse é um problema decorrente dos feirantes, que já buscaram diversas vezes soluções do poder público. Hoje nós temos em torno de 42 feiras em Bauru e nós temos aí a utilização de banheiro químico somente em três. E os feirantes passam por dificuldade. São em torno de seis a sete horas de contato, de vir para a feira que ele tem, desde o período que ele chega até a hora que ele vai embora. E não tem aonde ele utilizar os banheiros. E aí a gente acaba sofrendo consequências com isso. Nós pedimos para a prefeitura já diversas vezes, inclusive com alguns pedidos por escrito, até mesmo a promessa do Gazeta, que fez promessa quando era então candidato, hoje prefeito. E até hoje não foi resolvido, nem em partes, nem na sua totalidade. E a gente está buscando se consegue fazer alguma coisa, no sentido de pelo menos subdividir as feiras e consiga esse benefício para os feirantes. Das 42 feiras livres da cidade, a prefeitura só disponibiliza os banheiros nos finais de semana, deixando a desejar aos consumidores que também precisam dos sanitários. Mas mesmo é alguma coisa sobre você ir a um banheiro, que não tem. Às vezes você tem que gastar um trocadinho, gastar num lanchonete ou num bar, para você aproveitar o ensejo e pedir licença para o proprietário para que você use o banheiro nas suas necessidades. E aí E aí E aí E aí